Se você tem um Xiaomi Redmi 12 e está querendo aumentar a memória RAM dele, fica nesse vídeo até o final, que eu vou estar ensinando o passo a passo de como fazer esse procedimento. Então, sem muita conversa, bora para o vídeo. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo de hoje, como aumentar a memória RAM do Xiaomi Redmi 12, procedimento rápido e bem simples. A primeira coisa que você vai fazer é ir em configurações, você vai lá em configurações, você joga lá embaixo, logo em seguida você joga lá embaixo e acha essa opção aqui, configurações adicionais. Achou aí, você clica nela, logo em seguida você vai lá embaixo, até aparecer essa opção aqui, a extensão de memória, beleza? Aqui ele já está com 4 GB de memória RAM ativado, no caso, que memória RAM virtual, beleza? E você tem a opção de ativar mais também. Se você quiser colocar 6 GB de RAM, você pode botar até 8 GB de memória RAM, que é bem legal. Vamos deixar aqui com 8, ele vai pedir para me iniciar, né? Eu clique lá em outro e logo ele vai me reiniciar, eu vou e reinicio, beleza? Deixa ele reiniciar aqui. Pronto, já estou com o aparelho reiniciado, agora vamos ver se deu certo. A gente vem aqui em configurações, não entrou, agora vai. A gente vem em configurações, vem nessa opção agora sobre o telefone, certo? E vem agora em informações e especificações detalhadas, a gente vem e clica nela. Opa, olha só que legal. Está vendo? Ele já vem com 8 GB de memória RAM física, né? E com mais 8 GB de memória RAM virtual. Isso vai te dar um desempenho melhor para o seu smartphone, tá bom? Galera, então é isso, esse é o vídeo de como ativar, no caso aumentar a sua memória RAM. Se por acaso você quiser abaixar, é o mesmo procedimento. Você vai naquela opção, naquela opção de 306 e escolhe a melhor opção para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixem esse comentário. Não esquece de deixar aquele like. E para você que é novo no canal, se inscreve aí para receber mais vídeos como esse. E até a próxima, valeu! E até a próxima, valeu!